Olá meninas! Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma proposta aqui pra vocês. Vocês querem perder barriga até o Natal? Então, eu vou dar um passo a passo ali dentro do meu programa online do Vivi Me Treina pra vocês conseguirem conquistar a barriga ficar mais baixinha, mais retinha até o Natal. É possível isso? Sim, é possível. Dentro da metodologia do Vivi Me Treina, eu tenho um passo a passo pra seguir do programa de Astas Nunca Mais, mais os treinos em casa. O que são esses treinos em casa? Treinos mês a mês de cronograma, com cronograma de treino, pra trabalhar toda a musculatura do corpo. São divididos os treinos de acordo pra você trabalhar todos os grupos musculares dentro daquele mês com aqueles treinos. Então, são treinos novos todo mês com cronograma pra você treinar musculação e metabólico em casa, juntamente com o programa de Astas Nunca Mais, é um sucesso em resultados, tá? Então, pra chegar até o Natal, a gente tem praticamente oito semanas, tá? E são oito semanas, que dá em torno de dois meses, que eu prometo um resultado bem expressivo. Olha o resultado aqui da Dejanira, que vocês estão vendo aqui. Dejanira, foram dois meses esse resultado. Isso significa oito semanas. Ela perdeu 33 centímetros de barriga, perdeu gordura, por quê? Ela reestruturou toda a musculatura interna, por conta da diástase grande que ela tinha, mas também fez os treinos, os outros treinos lá, né, dentro do programa, que o foco é queimar gordura. Ela associou esses dois treinamentos e esse foi o resultado em oito semanas, tá? E também tem o caso aqui, ó, da Maria, tá? Maria tem uma barriga tipo avental. A Maria, simplesmente, também, há dez anos... Maria tem dois filhos, tá? Dejanira, que eu mostrei na foto de antes, um filho só. A Maria com dois filhos e há mais de dez anos com essa barriga avental, fazendo o quê? Funcional, fazendo HIIT, fazendo academia e não conseguindo perder a barriga. Ela entrou aí pro Vivi Me Treina em oito semanas, que dá dois meses, né, gente? Esse resultado incrível também, tá? E tem mais, tem muitos outros resultados de oito semanas aqui, tá? Eu tô fazendo essa proposta pra vocês por quê, gente? Tô dando um mega desconto aí no meu programa online, um mega desconto mesmo. São duzentos reais de desconto pra você aproveitar essa mega promoção. entrar agora e se programar pra fazer oito semanas esse treinamento e perder barriga até o Natal. Você quer chegar no Natal colocando o vestido, se sentindo bem, com a barriga reta, sem parecer que você tá grávida? A hora é agora, tá? Eu vou mostrar outros casos aqui pra vocês de dois meses. Olha a Joyce. Joyce mesmo com essa barriga gigante. Olha o tanto de barriga que a Joyce perdeu com dois meses. E aqui, ó, foi no link do WhatsApp que ela me mandou essa foto com essa mensagem, ó. Dois meses do seu método, tá? A Joyce tem uma filha só. E a Joyce, por exemplo, é mais jovem que a Maria ou que a Dejanira, tá? E tem outros casos aqui, como a Cleonice, que vocês estão vendo aqui, ó. Cleonice, gente, quarenta e sete anos. Todas essas mulheres que eu tô mostrando aqui pra vocês, todas tinham diástase grande, tá? Com mais de quatro dedos, tá? Cleonice também tinha uma diástase aí nessa barriga. E simplesmente com quatro semanas a Cleonice conseguiu esse resultado. E hoje, depois de meses do programa, ela já tá nesse resultado aí que vocês estão vendo com a barriga mais definida. Quarenta e sete anos, dois filhos de amor, tá? E tem muitos e muitos outros casos aqui do Vivi Me Treina. Que se eu ficar mostrando todos aqui, eu vou fazer um vídeo longo pra vocês. Mas, querendo, eu estou colocando esse vídeo aqui pra mostrar pra você que dependente do seu, da sua idade, tá, gente? Dependente da idade. Vou colocar mais um resultado aqui pra vocês. Vou colocar o resultado da Giovanni, que ela tem setenta e quatro anos. Treinando em casa, seguindo os meus vídeos lá, ela simplesmente eliminou mais de dez quilos em quatro semanas, dois meses. Tá, Giovanni tem cinco filhos, setenta e quatro anos. Então, não foi empecilho menopausa, não foi empecilho a idade, tá? Ela ainda está no processo de mudança da barriga dela. Ela tá fazendo os treinos em casa, enfim. E logo vem mais resultado por aí, tá? Então, quero te fazer um convite nesse vídeo. Se você quer perder a barriga até o Natal, eu vou deixar o link aqui do Vivi Me Treina com desconto de duzentos reais, tá? Pra vocês acessarem, verem a forma de pagamento, enfim. O que vocês quiserem. Dá, é possível sim. Eu mostrei mulheres de várias idades aqui pra vocês. Não mostrei todas as minhas alunas, como eu falei. Se eu ficar mostrando aqui, eu vou fazer um vídeo bem longo. Eu quero chamar você que tá aí, que me segue no canal, que faz meus vídeos, que gosta dos meus vídeos. Pra vir aqui pro meu projeto, Mamãe Sem Barriga Até o Natal. Esse é o projeto. Então, se você que quer começar 2024 de uma forma diferente, se sentindo bem com você, se sentindo com a autoestima lá em cima, a hora é agora, tá? Clica no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo e vem ser minha aluna. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.